De maneira que quando você levanta a sua voz e diz, pai, em nome do Senhor Jesus, você está com um perfeito sacrifício nas mãos, isso é maravilhoso. Qualquer pessoa, em qualquer lugar e de qualquer jeito pode levantar a sua voz e dizer, pai, em nome do Senhor Jesus, você está chegando diante do grande rei com um perfeito sacrifício. Aleluias!